Nero Diabo, faz festa de agatina 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 Tô na Mosta Jinx, sou um preto alternativo Panda, piano, cor duro progressivo Gumi invertido, samurai citadino Tás carro de palito, ya, aperitivo Grita comigo, sou o Rick James puta Não bebo sumo, porque estes dreads não me dão luta Iris a queimar, vejo o sol por uma lupa Vim para ficar, pegada na lua Esta é a lei das ruas Sésamo, aqui ninguém pia Quando eu silvestro, asas no asfalto Móis pico no teto, meu nome é JK Sou o pai do teu neto, eu suego É ver estes geeks aos gris Não te preocupes se eu escrevo rimas Eu já sou fixe, ya, suego A rivalidade nem existe Para mim não há limites CT há com cheats Momo Monster Jinx slap Diga diga banger rap Momo Monster Jinx rap Armadilha de internet Momo Monster Jinx Foda-se, filho onde é que encontraste isto? Tá-se, tá-se, estás à altura de elefante Como um tanque comandante Borras-te todo laxante Estás connosco, estás com Jack Estás à voz como o Hot Fumo, perco, fumo branco Relaxa-me nesta banca Não tô no top Mas gosto de ti aqui sem top Apanhas-me Topping de morangar Super box, super rock Bebadei a almada mas a apagar na trap Headphones, boom, back 3-7, cindy rap Back, back E deram jet lag Minas de Jack Nem só acharam a Chanel Jinx party num motel Sou de MS, bom mel 99, nenhum drama Uma Jedi à mesa, macete na cama Fatia fininho Bota o frasco todo Lixeira brava, moça Jinx é gandaloso Neutronius Rei dos Comensais Agora também a devorar instrumentais Sapato bicudo Laço ao pescoço Causa o alvoroço Não duvides moço Eloquentemente badalhoco Tripalhoco Mas fofinho Como um bolinho de coco Urso raver Dália rente Só quero mamas à frente A minha lente A preto e branco Ou a cores Chef nos pratos E me mistura a sabores Gordistana Membro mais pesado Dacro mais insana Não sou da favela Mas bote chapa quentes Estirei-no a gravar isto Possivelmente Mini, mini, mini Pequeno Lamborghini Volto já Estou em mar Para beber martini Mini, mini, mini Mini, mini Mini, mini, mini Minimo Temporó Está em slow Tenho uma Golden Shack E eu no Shocker Big Use canetas Big Como Shopsticks Sou da Monster Jinx Do algo estranho Monstro roxo É beber champanhe No banho Olá, eu sou a super Dizem que sou uma louca Em K.A. Qual é o problema desta parte? Sou mesmo fofinha Mas gosto de ficar por cima Tens que pôr o som certo Para me soltar-te a espinha Nunca vais chegar aos meus níveis de dopamina Já não sou princesa, sou rainha Sou um conflito Suckmatic E Tecno That's my shit Sou um recente Cadillac Sou o Batman do Rap Tenho um dinossauro de mão Pedra, papel, T-rex Estão mais nas Francinhas Do que Cabareche Obrigado setup Pelo molho que nos conselhos Dreads Juram que eu não insisto Esquisito mas sou real Ornito Rinco Quem é que me sente? O pessoal que bate mal Eternamente contra a corrente Salmão Imortal Venero, oh Diabo Faz festas a gatinhos Eu faço festas, oh Diabo E venero gatinhos Eu vejo mal É para tu veres E a minha barba anda a crescer poderes Chewbacca, walk a flame O ninja do espaço Mostra a Jinx Hall Da a carrinha dos Latch Somos mais o Tang Do que o Zutang Arcionistas da Ferrari Bang, dang, dang Venero, oh Diabo Faz festas a gatinhos Menor Diabo Faz festas a gatinhos Menor Diabo Faz festas a gatinhos Vamosacular Eu fiz Faz.... Visita Vou passar um Bro que determinadas Do que? Vamos ao passo mais Ouça Obrigado.